Vamos voltar a falar com o Lua Voziak, que está no Hospital Infantil. Há pouco falamos com ele, mas deu um problema na comunicação. Lua Voziak está aí de volta, agora tudo restabelecido, áudio e vídeo. Fala pra gente aí sobre esse bazar de Natal, que está justamente sendo promovido pelo Hospital Infantil para custear projetos sociais. Explica pra gente e traz os detalhes pra nós. Pois é, Albrecht, a gente estava conversando antes, como lá dentro, onde está funcionando o bazar, é uma sala bem fechadinha. O sinal de internet, como é transmitido ao vivo, infelizmente, deu um problema técnico. Mas agora a gente volta com as informações, com a Dominique. Esse bazar começou agora há pouquinho, 9 horas da manhã. Vai até que horário, Dominique? A gente está fazendo das 9 da manhã às 9 da noite. Um preço bem baixinho. O que o pessoal encontra lá? Sim, lá eles vão encontrar artesanatos, roupas, calçados, tem também decorações, artigos de decoração. Você comentou antes, pra mim, a gente estava conversando, que esses produtos, essas roupas, vêm muito de doações da comunidade. Isso, a comunidade vem até o nosso setor de doação, entrega, aí nós fazemos a triagem, o que é pra bazar e o que também é doação pra paciente. Isso é muito importante porque é revertido pra própria comunidade. Exatamente. O valor que é arrecadado com o bazar, a gente faz ele em projetos sociais em benefício pro paciente. E que projetos a gente pode citar? O que o hospital faz com esse dinheiro arrecadado? Ou é a compra de algum equipamento pro hospital, ou é a revitalização de algum espaço. A gente tem, os próprios colaboradores identificam algum projeto pra gente tá fazendo, nosso setor faz o projeto e utiliza esse recurso pra aplicação no projeto. Agora, pagamento, como é que funciona? A gente tem a máquina de cartão, a gente aceita cartão, dinheiro e os colaboradores a desconto em folha. Tá certo, Dominique. Obrigado pelas informações aqui no Balanço Geral. Elber, infelizmente não vai dar pra entrar lá dentro porque o sinal de internet varia muito, né? É uma sala bem fechadinha, mas fica o convite pro pessoal. Nove da manhã até as nove horas da noite, hoje e também amanhã é quarta-feira, esse bazar de Natal aqui no Hospital Infantil é logo na entrada. Entrou no hospital, na porta, vai à direita, até o fim, anfiteatro, é por aqui que tá acontecendo esse bazar. E fica o convite pra comunidade de Joinvilense participar porque esse dinheiro é revertido pra toda a comunidade. A banha da Unite sandy no Hospital Infantil, ele foi pelo convite do Programa de Somewhere 그래서 Que é o convite do NDB?